Música Revista Cristina assinala aniversário com Antônio Costa na capa É um orgulho ter o homem que decide os destinos do país, numa entrevista, afirmou a apresentadora Aqui está, a capa de março que celebra o terceiro aniversário da revista Cristina É um orgulho ter o homem que decide os destinos do país, numa entrevista que pretende isso mesmo, conhecer o homem para além do cargo Muito obrigada Sr. Primeiro Ministro, escreveu a apresentadora na legenda de uma foto, onde mostra a capa da publicação que estará nas bancas no dia 7 deste mês Recorde-se que Cristina Ferreira anunciou esta segunda-feira, dia 5, que irá lançar uma nova revista dedicada ao tema casamentos Música